Eu peço a Deus que me ajuda, peço a Deus que me ajuda Eu só me esteja mais, eu sou a Bia Boazuda Tão dançando e rebolando, Bia tu me deixa doido Tão dançando e rebolando, Bia tu me deixa doido Doido? Doido aí com esse seu bumbum de ouro Mas esse aqui é o meu castelo Esse é o meu maior tesouro Bababa baby bababobo Esse é o meu bumbum de ouro Bumbum de ouro Esse é o meu bumbum de ouro Bumbum de ouro Bumbum de ouro Bumbum de ouro Ai que delícia Tão dançando e rebolando, Bia tu me deixa doido Tão dançando e rebolando, Bia tu me deixa doido Doido? Doido aí com esse seu bumbum de ouro Mas esse aqui é o meu castelo Esse é o meu maior tesouro Bababa baby bababobo Esse é o meu bumbum de ouro 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 Bababa Porque A ジё Por Hay